Vamos agora conversar com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Reinaldo, acho que a gente pode até continuar num assunto que a gente ensaiou e introduziu ontem, que foi a nomeação do general Santos Cruz para a Secretaria de Governo, que é um cargo que trata com os parlamentares eminentemente políticos. A gente não sabe se vai manter essa atribuição ou não, mas o fato é que pegou muita gente de surpresa. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. E pegou, sobretudo, aqueles que vão ter o seu poder, digamos, de algum modo questionado. O primeiro atingido, e ontem eu cheguei a esboçar isso aqui, mas não deu tempo, porque não era a questão central, mas já escrevi hoje no blog, já tratei na rádio, o primeiro atingido é o Nix Lorenzoni. Porque, afinal de contas, o Nix Lorenzoni será o chefe da Casa Civil. Ora, o que faz um chefe da Casa Civil? Conversa com políticos. Quando existe uma demanda qualquer do presidente, quando o presidente quer enviar um projeto, quando quer fazer uma reforma, quando quer mudar a Constituição, precisa fazer o quê? Precisa conversar com os políticos. E quem é que costuma ter habilidade, trato, expertise, experiência para fazê-lo? Outro político. E aí, nesse caso, o Nix Lorenzoni, que tem ali militância na Casa, na Câmara dos Deputados, por exemplo, teria trânsito, tem trânsito, para falar com muitos deles. Não obstante, o Bolsonaro passou uma rasteira no Nix Lorenzoni, e tanto. Colocou para tratar do assunto um general, o Santos Cruz, que, como eu disse ontem, não tem experiência nenhuma no trato político. Ele é um general ali da linha de frente. As suas experiências mais notórias são no Haiti e no Congo. E ele é conhecido por, o que é até meritório do ponto de vista moral, do ponto de vista da prudência, aí já não sei, preciso consultar a ciência militar. Não é muito a minha área de especialização. Mas ele costuma, inclusive, estar à frente da tropa. Então, ele enfrenta dificuldades físicas mesmo, com o inimigo, ali, cara a cara. Não é o caso dos políticos. Políticos, em tese, não são inimigos. São pessoas com quem é preciso conversar. Na guerra, a diferença entre o sim e o não costuma ser muito clara. Entre atirar e não atirar costuma ser muito clara. Na política, você tem vários tons de cinza entre atirar e não atirar. Entre dizer sim e dizer não. E aí vai um general. Um general que é de sua absoluta confiança. Então, isso, evidentemente, tira espaço do Nix Lorenzoni. Eu quero saber o seguinte. Quem é que vai negociar a reforma da Previdência? Vai ser o general Santos Cruz? Ou vai ser o Nix? Mas não só, viu, Amanda? O general Hamilton Mourão também foi surpreendido. Eu vi aqui, ali, na imprensa, a informação de que ele parabenizou o Santos Cruz, que estaria contente, porque são amigos. Bem, toda essa turma do general Ato é mais ou menos amiga, embora o Santos Cruz não seja um general de exército. Ele é um general três estrelas apenas, não é um general quatro estrelas, que é o general do exército, é o topo da carreira, que é o Hamilton Mourão. Mas eles são amigos. Mas também o Hamilton Mourão foi pego de surpresa. Porque as entrevistas do Hamilton Mourão, em que ele tem uma visão mais inteira do que seja governo, também isso tem incomodado um pouco Jair Bolsonaro. O que a gente nota é que, evidentemente, há um declínio, digamos, da influência civil no governo e um crescimento da influência militar. Nós já temos lá o Fernando Azevedo e Silva, na defesa, o general Heleno, no gabinete da segurança institucional, o próprio Hamilton Mourão como vice. O Bebiano, Gustavo Bebiano, que vai ser secretário de governo, anunciou hoje que quem vai cuidar da PPI, das parcerias que vão atrair investimentos, vai ser também o general, o general Maynar Marques. Então, aquele que é o cargo de um civil, o filé mignon do cargo do civil, estará com o general da reserva. E hoje se ventilou a hipótese de que o general Floriano Peixoto Vieira Neto, finalmente o Floriano Peixoto pode voltar ao poder, pode ser o secretário de comunicação. Então, a gente vai ter aí, talvez, 20 ministérios e se a gente for pegar as coisas que realmente pertencem ao comando, estão com os generais. E para encerrar, curiosamente, todos esses generais estão sendo comandados por um mero capitão. Vejam como a política é interessante, né Amanda? A política permite que um simples capitão comande esse monte de generais. É isso aí. Verdade. Obrigado, Reinaldo. Até amanhã.